Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no amanhã Com a série de Pixelmon 5.0.1 E bom galerinha, no último episódio a gente capturou esse Mewtwo E ele é perfeito Ele aumenta o Special Attack Eu fiquei muito feliz, mano, sério Pra quem não viu, a gente fez duas máquinas de clone Foi complicado, mas deu certo, beleza? Mas bom galerinha, se você está gostando da série Quer que ela continue, não esquece de avaliar o vídeo agora Com o seu like, beleza? Pra ela continuar, muita gente queria que ela continuasse Então deixa o like aí embaixo Porque muita gente esquece, tá bom? Bom, eu fiz 64 look pixelmon E eu chamei o Luiz pra vir aqui me acompanhar Ele não está aqui no servidor Porque ele está com preguiça de levantar a cama Mas ele vai ver eu abrindo Né Luiz? Fala rapaziada, beleza? Bom, o que a gente quer nessa look pixelmon? Eu quero Master Ball, mano Eu não quero... Ô Mewtwo Não, eu não quero, meu tio Eu quero Master Ball, velho Master Ball, Park Ball Sei lá, mano Porque eu estou azarado, velho Fala pra você que eu estou azarado Olha lá Samurote, o que eu quero com isso? Até... Olha lá, eu não... Ah, mano Ah, Creeper Não dá, velho Sério, eu sou muito azarado pra look pixelmon, velho Ah, mano Veio eu, mano O Pão spawnou, mano Sai fora, Creeper Ai, meu Deus do céu Mano, eu precisava de... De coisa, mano De batata pra fazer ela negativa Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou transformar algumas em negativa Vou deixar algumas positivas Porque, mano, não dá Sério, ó, ó Só vem Pokémon Só vem Pokémon E, ó Uma chicorita Que velho Eu não tenho sorte E eu não tenho sorte E eu... Tá vendo? Tá vendo, Luiz? Olha lá Foi quatro Luke pixelmon seguidas E não veio nada Quinta Eu vou lá fazer Tchau, já volto Bom, galerinha Eu já fiz, mano Mano, muita de 30 Muita de 20 E é a porcentagem que vem a Master Ball Então vamos abrir esse negócio Vai, eu não quero mais saber Ó, mano Pokémon Um Odish De todo aquele templo Oh, esse daqui é legal Mas eu não quero ele, não Eu não quero ele, não Eu quero Master Ball, mano Será que essa Luke Pixelmon nova lá Tá bugada? É um Glaskor, mano Glaskor É um Pokémon forte, hein, mano Ai, meu Deus do céu Eu tenho certeza Que não vai vir Eu tenho certeza Absoluta Que não vai vir Um Drapeon O que eu quero com um Drapeon, mano? Um Mago Mortar Ai, meu Deus do céu Você quer abrir, Luiz? Eu quero abrir uma Vai, Luiz É o Luiz abrindo agora, galerinha Vamos ver Ó, eu tenho que usar só essa Hotback Looks great Ai, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu O que você usa o Hotback? Não dá dano Ah, mano Que ele não dá dano Esse aqui dá dano? Projeto de dano, né? Ai, que susto Ai, meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai, uma coisa Hit um monte, ó Vem, bom? Ai, Luiz também não dá sorte não, Luiz Não, cadê? Ó, vou abrir 4 dessa Ai, calma, calma, calma Pode ser Pode ser que venha Se a gente jogar aqui Pode vir com Master Ball Eu jogo, então Ah, mano Ah, batata A gente fazia o baguinho Lá com a batatinha Não, calma Não, não, não Não gasta, não gasta Não gasta Calma, calma, calma Calma, vamos fazer Oh, caramba Calma Vamos pegar essa batatinha aqui Pega um emboar, mano Que emboar, mano Ah, nem Eu não gosto muito de tiranitar No meu time, mano Sabia? Pokémon aquele ali atrás Qual? Esse ali Esse? É um Electivire Electivire? Deixa eu ver o nome dele É Electivire, eu acho É Ele é evolução do Electrabass, sabia? Ué Só não sabia que ele evoluiu Não Ah, mano Tá Eu tenho mais 20 e poucas, mano Vamos fazer mais 20 Pô, quase que o Luiz deu sorte, mano Tá Vou fazer mais 20 e pouca, vai Por que você tá pegando do azar? Hã? Por que você tá pegando do azar? Porque do azar que vem o Luiz Que é o coisa, mano Sabia? Vem o que? Vem... Master Ball Foi Tá, vai, 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 vai Vamos fazer mais algumas aqui Aqui, beleza Eu vou fazer mais Acho que Duas E é isso daqui que vai ter, galerinha Ó, sem de não conseguir Mano, eu vou desistir de pegar Master Ball Sério, porque não dá não, velho Não dá Não dá, gente É muito azarado Por isso que eu falo Eu não vou abrir minha Luke Pixel Monocel Não vou abrir Não compensa, velho Eu só gasto minério E não faço nada Tá ligado? Ah, tá tirando Ó lá Ó lá, não vem nada Sai, Vinossauro Meu Deus do céu, velho Que bicho chato Tá O que que veio? Não veio nada Veio... Ai, o Chinchar Ai, Luiz O que que eu faço? Eu me taco no prédio? O que que eu faço? Ó, que legal Parece você da festinha Ah, mano Lógico que não Ah, eu tô ficando irritado Ai, não vem Eu não gosto dela Qual que é a probabilidade? Três! Luke, pixel bom seguido Não vem nada Qual que é a probabilidade? Um combustor Bom, já que a gente não tem sorte nenhuma Eu vou parar de abrir Esse Luke, pixel bom Só as vezes que eu vou abrir Porque não dá, não Eu sou muito desarado Não compensa ficar gastando Um monte de coisa Pra fazer isso, né? Bom, já que o meu Mewtwo Que a gente pegou, galera Aqui, ó Que coisinha mais linda Ixi, não é esse não, velho Ixi, será que eu troquei aqui? Ah, mano, mentira Não, não, não Calma, calma, calma Tenho certeza que eu troquei aqui É, lógico que a gente trocou Nossa, que susto, velho Misericórdia Tá, é esse daqui Nossa, ele tem 303 de special attack, velho Caraca, velho Mano, ele tá no level 80 Provavelmente ele vai pegar uns 400 430 de special attack Então ele vai ficar muito forte, mano Misericórdia, tá O que eu vou fazer? Eu vou ali agora No mover a linear Vou colocar, acho que Psyche Recover Vou colocar e fazer um Mewtwo Meio que perfeitinho Porque, né Eu sou meio chato pra Mewtwo Mas tudo bem Deixa eu vir aqui Aqui, aqui, aqui Vamos colocar os ataquezinhos Nesse danadinho aqui Aqui, beleza Vamos ver Disable Futuro Não, não, não Recover Recover é legal Recover é muito legal Aura Spare Que eu vou colocar No lugar do guard E Psyche Eu vou colocar No lugar do Psyche Cut Não Colocar um lugar Confusion Ele vai aprender Psystrike Acho que no level 90 Então ele vai ficar bem forte Tô até pensando Em colocar um Shadow Ball Nele, galera Porque, pra quem não sabe Vai ter alguns treinadores Essa ideia que, tipo Tem o Wizzin Do lado do mapa Eu vou fazer o Wizzin Novamente Aqui nessa vila Com os meus Pokémon Trazer ele de lá pra cá Tá ligado E, é... Lá também tem Mewtwo Tem, tipo, Red Gigas Tem tudo Então o que eu vou fazer Vou colocar um Shadow Ball Que vai meio que, tipo Counter Como que eu vou explicar pra vocês Ele vai Counterar os counters Do Mewtwo Tá ligado Hã? É, tipo Vai ser um contra-ataque Do Mewtwo Porque Pokémon Sei lá Pokémon Fantasma O Mewtwo não atinge Pokémon Dark O Mewtwo não atinge Então o Shadow Ball Vai servir pra isso Beleza? Bom, e agora Que eu tô em dúvida Aqui, galerinha Eu tenho apenas Não, eu tenho Três Pokémon Shines Eu tenho Wipe Arm também Só que eu não vou usar ele Eu só peguei ele Porque ele é Shines mesmo Deixei ele jogado aí Bom, é... Eu tenho dois Pokémon Shines Que é o Greninja Que ele tá no level 100, né? Ó que bonitinho Ó que coisa bonitinha Ó que coisa bonitinha É, mano Eu não gostei tanto dele Sabe? Tipo, ó Ele tá com 2.66 de Special Attack E eu tava vendo Os ataques dele são Não é todos Special Tipo, ó O Water Shuriken Que é o melhor ataque Do Greninja Ele é físico Então eu não sei se eu vou usar ele Na minha equipe, velho E eu tava em dúvida Entre o Greninja Shine Ou o Riolo Que vai virar o Lucario Shine Essa é a minha grande dúvida De qual deles usar na minha equipe Eu não sei O que você preferia, Luiz? O Lucario ou o Greninja, mano? Vou o Lucario Por que, mano? Ele é mais legal Não gosta do Greninja Por que você não gosta do Greninja? Nossa Tá ligado? Que todo mundo ama o Greninja, né, mano? Mano, eu gosto dele Eu sou só do Contra Por que? Eu sou do Contra É, mano Olha o meu Helo Shard Olha que coisinha Olha que coisinha, mano Mano, mas sabe quem tu devia botar? Quem? O Spawn O Spawn tá com você, mano Não, mano O Spawn tá com você E você não tá aqui na seriezinha mais Você não quer gravar Hashtag Volta Luiz Volta Luiz Tá, então Deixa aí nos comentários Ó, digita 1 Se você quer que eu Deixe o Riolo na minha equipe E digita 2 Se quer que eu use o Greninja na minha equipe E 3 se você quer o Spawn Ah, mano Ah, mano Vai ter um monte de 3 Por causa do Spawn Que, mano Então tá Eu vou deixar os dois aqui, ó Vou deixar os dois separadinho aqui, ó Bonitinho Bonitinho, ó Ó, tá aqui, ó 1, 2 e 3 pro Spawn Que cara chato Meu Deus Tá Eu tenho duas lá, tia É verdade Por que eu tava treinando essa, mano? Não, os dois é Lonely Não Os dois é... Não, tá com coisa errada Os dois é Lonely Né 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 Os dois... Eu não sabia disso Eu não sabia disso, mano Pra mim um era diferente... Ah, tá Tudo bem Eu vou usar esse daqui, então Tá E o próximo que eu quero usar na minha equipe Deixa eu ver, mano Deixa eu pensar O Dra... Não, eu já tenho um Dragonite Que é perfeito Que é adamante Gengar Deixa eu ver a nota do Gengar Como ele tá É Não tá tão boa não, viu, Gengão Você não tá tão bom não, viu, Gengão Você que mostra pra ver se não vai sair da equipe Ahn Deixa eu ver esse Crocodile O que que ele é? Ele aumenta a speed Ele é Jolie Deixa eu ver o Sandile O que que ele é? Ele não é nada, então É melhor coisa que aumenta a speed do que nada Esse daqui também se eu não me engano É adamão, não é não Tem algum outro Pokémon que é adamante por aqui, mano Ahn Não É, ó Esse daqui Esse Charmão dele é bem legal também Tá, eu não sei quem que vai entrar nesse lugar aqui O Magik Não, o Magik Ele fica mal forte Não, ele fica, mas, ah Ele é Lex Ele nem é tão bom, velho Deixa eu ver o Oshawa Acho que ele é melhor Ele aumenta a speed também Não gosto muito Blaziken Nossa senhora Oh, a gente vai ter que fazer uma máquina de breeding mesmo, galera Que não dá, não? Pra ficar com esses Pokémon assim Não, velho Não dá, não Não dá Não dá Não dá Esse Riolo aqui, mano Não, o Osh Não, o Osh é ruim, mano Eles são ruins Ah, mano Eu não sei quem é Olha aí Que droga que ele é Meu Deus, mano Eu vou ter que pegar um Pokémon novo Eu vou ter que pegar um Pokémon novo Não, não, não Não Vai ter que entrar um Pokémon aqui, mano Porque eu não tô gostando nem desse Gengar, mano Esse Gengar vai sair fora Ó Tá com duas vagas no time Porque eu não tô gostando desses Pokémons Olha isso, velho É só a Nature escrota Olha isso Só a Nature escrota Os únicos na Nature boas que eu tenho é esse Mewtwo Essa coisa Caraca, que ela é modéstia Ela aumenta o Special Attack Esse daqui Que, tipo, ele não aumenta o Special Attack Mas aumenta o ataque Eu vou fazer ele voltado pro Dragão Que Ataque Dragão é só Ataque Não é Special Attack Nesse cara aqui também E aí? O que eu faço? Eu tenho três Pokémon Dragão no meu time Tá variado pra caramba Viu, Wolf? Tá certinho Viu, filho Galerinha, acabou de spawn Não, lendário aqui no Rio Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Cadê, cadê, cadê River, river, river Aqui é o oceano Não, tá atirando Tá atirando Onde que é? Aqui, aqui, aqui Aqui Meu Deus, calma, calma, calma Calma, o que que é? É o meu Spirit Meu Deus É o meu Spirit Holy Holy, irmão Calma, 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 calma Calma, calma, calma Thunder Rave Beleza, paralisou Ótimo Agora outro é bom Vai, 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 vai É o meu Spirit Não tem o meu Spirit ainda Foi, 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 foi Broke free Ai, será que só deu um hit? Nossa, ele é forte, mano Caraca Será que só deu um hit? Mata, velho Não Ai Será que você aguenta mais um, Luiz? Não Será que não, mano? Ai, mano Tá, vai, vai Outra Pokébola Vai, vai Eu tenho 33 Ultra Balls, mano Ele vai entrar Não é possível Que ele não vai entrar Vai, vai, vai Meu Deus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só sei, né Que eu vou ter os três lendários do Rio, mano Vai, entrou, entrou, entrou Ficou, 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 ficou Ficou, ficou, ficou Ele é Shime Não Eu acho que não Ah, mano É, 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 é óbvio Óbvio que ele tem que vir com uma nature horrível Óbvio Mas, caraca, ele tem ataque fada também, mano Caraca Fada é o mais forte Nossa, que bonito Olha, olha que bonitinho Olha lá, olha como ele vai Olha que suavão que ele tá ali, olha Olha que suavão Então agora a gente tem o terceiro lendário do Rio Que falta O terceiro lendário do Rio E o único que faltava pra gente Que eu vou deixar ele aqui agora Óbvio Sabe, olha aqui, meu Óbvio 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 Que bonitinho Temos os três lendários E os três tem a nature horrível Uhul Que merda, né Mas tudo bem Pelo menos a gente tem E, galerinha Eu tava vendo aqui Eu vou deixar a gata E vou ir no meu time, mano Eu acho Ó, ele é um Pokémon fada e psíquico E, mano Ela é muito boa, mano Ela é modéstia Ela aumenta o special ataque Os ataques fadas são status Não, tem ataque special Esse daqui é special Mas é horrível Esse daqui ele é muito bom Tá, depois Deixa eu vir aqui no Movie Realiner Vai, deixa eu vir no Movie Realiner E trocar esses ataques, mano Não é possível que só tem ataque ruim, mano Deixa eu ver Futuro site é bom Vou trocar no lugar disso daqui Beleza Ahn Aquele ataque fada Ataque fada Ataque fada Não é tão bom Vou colocar um Psyche nela também Beleza Deixa eu ver agora Moonblast Nossa Esse ataque fada é bom Esse ataque fada é bom Calma Confusion Teleport Isso daqui não é tão legal Mano Até ataque de grama Tá tirando, né Um Calm Mind Vai ficar legal Um Calm Mind E agora Tirar qual? Eu vou tirar esse futuro site Por que o Calm Mind é bom, galera? Porque ele aumenta os Specials, tá ligado? Tipo assim Se você der um Calm Mind O Special Ataque dela vai aumentar muito Muito, muito, muito Então é bom deixar Então Vamos aqui para mandar os salvezinhos de hoje Agora no final do vídeo Eu sempre mando no começo Cadê as minhas placas? Ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá E hoje os salves Vai ganhar salve do Luiz também, né Luiz? Você vai dar salve, Luizinho? Não Não, Luiz? Ô Luiz Ô Luiz Ô Luiz Converse comigo Converse comigo, Luiz Ô Luiz Converse comigo Converse comigo, Luiz Mano Você acredita que o Luiz acabou de dormir, mano Mano Ele virou para o lado e dormiu, mano Você dormiu mesmo? Ele dormiu mesmo Eu acabei de tacar o negócio nele Nossa Roli, mano O maluco dormiu em um segundo, velho Tá Deixa eu vir aqui pegar os salves de hoje Vamos vir aqui no vídeo de ontem Lembrando, galera Se você não viu o vídeo de ontem Corre aí no canal e confere, beleza? Ficou muito legal, velho Eu acho que o YouTube bugou ontem o vídeo, mano Porque foi bem Bem abaixo Mas, mano, tudo bem, né? Tudo bem Acontece Bom O primeiro aqui é o Diverse Como que é o nome do seu cara? Divertique Divertique Games Opa Beleza Um salve aí pra você, cara Tamo junto Os cara falando Quem quer que eu pegue Master Ball no Criativo? Cara, não vou pegar no Criativo Desculpa, mas Agora o José Augusto Coelho Eu acabei de ler um comentário, velho Que eu vou até falar pra vocês, galerinha Coelho Um salve pra vocês também aí E o último salvezinho de hoje É a Lívia 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 Gamer Bom, eu acabei de ler um comentário Mandando um salve aqui, galera O cara falando, mano Que só ele achava que o Mewtwo perfeito Era o Adamant Cara Muita gente Tipo Acha que sempre os pokémons perfeitos São o Adamant Mas não, cara Os pokémons perfeitos Tipo Digamos assim Ah, o Mewtwo Adamant é perfeito Não Por que, cara Ó O Mewtwo perfeito Com o Special Ataque é aumentado Tipo Esse daqui nem é o perfeito O perfeito, se eu não me engano É o Modeste, tá ligado Bom Por que? Porque os ataques deles São todos baseados em Special Tá vendo aqui embaixo Special, Special Então O Mewtwo Adamant Ele ia aumentar o ataque Então seria ataques físicos Como tipo Sei lá Um ataque dragão, por exemplo Então Tipo O Dragonite perfeito é o Adamant O Dragonite sim É perfeito O Adamant Por que? Porque ele é voltado pro dragão Ó Ataque dragão É status Tá Não é coisa Mas o dragão desse É um ataque que aumenta os ataques dragão Tá ligado Então, mano Por isso que Nem sempre os pokémons do Adamant São os perfeitos Beleza? Mas, bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Já sabe Deixa aquele like Para o vídeo Acho que é muito importante Para o vídeo e para o canal Se inscreve Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza? Então é isso aí Um beijo para vocês Um abraço e tamo junto